Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lilia falando novamente com vocês sobre uma historinha. É hora da história, vamos sentar. A nossa historinha já vai começar. Quem gosta de história, levanta a mão. Quem gosta de história, levanta o pé. Mas toma cuidado com esse chulé. Toma cuidado com esse chulé. Vamos lá, pessoal, começar a nossa historinha de hoje, que é a Casa Feia. A Casa Feia, tá? Quem escreveu foi a Mari França e o Eliardo França. Crianças, o que vocês estão observando na capa desse livro? Muito bem, são dois animais. O gato e o rato. Quem é maior, o gato ou o rato? Muito bem, é o gato. E quem é menor? O rato. Muito bem. Quem gosta mais de comer queijo? O rato. E quem gosta de tomar leite e comer ração? O gatinho. Muito bem. E vamos começar a nossa historinha. Olha só. O gato fez uma casa. Olha a casinha do gato. Que coisa linda, pessoal. Na casinha do gato tem uma porta e uma janela. Veio o rato e falou. Hum, que casa feia. Casa bonita tem telhado. Logo, 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 o gato fez o telhado. Veio o pato e falou. Hum, que casa feia. Casa bonita tem varanda. O gato, depressa, fez uma varanda. O gato, depressa, fez uma varanda. Casa pintada. E o gato pintou a casa. Mas, ele falou. Hum, casa bonita tem jardim. Veio o rato, veio o pato, veio o bode de novo. Nossa, que casa linda, eles disseram. E o gato convidou todos para entrar. O bode, o gato, o pato e o rato. E eles fizeram um lanchinho muito gostoso. Enfim, pessoal, gostaram da história? É uma história bem interessante, bem bonita, não é? E o gato ouviu os conselhos dos outros animais. E no final, deu o toque final, colocando o lindo jardim na casinha dele. Vamos voltar aqui para a gente ver como é que ficou a casinha dele, tá? Tô voltando aqui a historinha. Olha, gente, que linda! Muito linda! E a casinha de vocês parece com a casa do gato? A casinha de vocês tem telhado? É pintada? Ela tem varanda? Muito bem! E para terminar, vamos dar um tchau aqui para os personagens da história, tá bom? Tchau, bode! Tchau, gatinho! Tchau, pato! Tchau, rato! E essa foi a nossa história, tá, gente? Até o nosso próximo vídeo! Um beijo bem grande da Tia Lília para vocês! Tchau, pessoal! Tchau!